Aquela madrugada Deus estava lá Aquela dor que você estava enfrentando Deus estava lá Aquela noite sem dormir Aquele dia sem sorrir Deus estava lá Aquele momento difícil Ele estava lá Fazendo o impossível Deus estava lá O inferno se levantava Pra tentar te destruir E a mão de Deus se levantava Por você O inimigo dizia Ele não vai conseguir Mas nesta guerra A vitória A vitória vem de Deus Deus está no barco Quando o vento está soprando Tempestade desafiando A estabilidade da fé Deus está contigo E não te abandona Abandona Em todos os momentos Pra manter você em pé Quando é noite Quando é vale Quando é dia Se tem males Se tem dores Ele cura E as portas Ele abre É socorro É consolo É abrigo Teu amigo Só pra saber Que agora mesmo Ele está contigo O inferno O inferno se levantava Pra tentar te destruir E a mão de Deus Se levantava Por você O inimigo dizia Ele não vai conseguir Mas nesta guerra Quando é noite Quando é vale Quando é dia Se tem males Se tem dores Ele cura E as portas Ele abre É socorro É consolo É abrigo Teu amigo Só pra saber Que agora mesmo Ele está contigo Deus está no barco Quando o vento está soprando Tempestade desafiando A estabilidade da fé Deus está contigo E não te abandona Em todos os momentos Pra manter você em pé Quando é noite Quando é vale Quando é dia Se tem males Se tem dores Ele cura E as portas Ele abre É socorro É consolo É abrigo Teu amigo Só pra saber Que agora mesmo Ele está contigo Ele está contigo Só pra saber Que agora mesmo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo